Tem 36, processo 48.500, 10.29, 2012, 46. Aprovação do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 12, 2011, celebrado com as centrais elétricas do norte do Brasil S.A. Diretor-relator, doutor Julião Coelho. Senhores diretores, nós, por meio do despacho 19.72, 2012, determinamos que fosse aditado o contrato de concessão de transmissão 12 de 2012 da Eletronorte para que fosse incluído no seu objeto a instalação do terceiro transformador trifásico, na subestação Miramar. Mediante o despacho 3064, a diretoria fixou em aproximadamente R$ 600 mil a parcela da Rápia Ser Paga Eletronorte em função da instalação do transformador e recomendou que o prazo para a conclusão das obras fosse alterado de 9 de dezembro de 2013 para 9 de dezembro de 2014. Por meio da nota técnica 379, a S.A.T. recomendou a aprovação do termo aditivo ao contrato de concessão. É o relatório. A procuradoria avistou a minuta de contrato. A procuradoria avistada atende aos requisitos fixados pela diretoria nos espaços 19.72 e 30.64, âmbito de 2012, motivo pelo qual voto pela aprovação do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 2 de 2011, anel firmado com a Eletronorte. Em discussão? Em votação? Voto com o relatório. Também voto com o relatório. Também voto com o relatório. Também voto com o relatório. A gente decidiu pela aprovação do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 12 de 2011, firmado com a Eletronorte. E… E aí E aí